Oi, gente! Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu me vesti pra ir pros parques de neve aqui em Bariloche. É o seguinte, eu deixei pra fazer esse vídeo no segundo dia pra eu ter uma vivência prática mesmo, pra eu saber se as camadas eram suficientes, se as roupas eram suficientes, pra ver se eu não exagerei ou também se não faltou alguma coisa e eu trazer essa vivência prática pra vocês, do que realmente funciona, tá bom? E esse dia de se vestir é pra ir pros parques, então é onde você tem um contato com frio extremo e você vai ter contato mesmo de se tocar, rolar na neve, ter esse contato físico mesmo, porque é diferente se você for só pra passear, visitar os pontos turísticos, aí você não precisa exatamente dessas mesmas camadas, mas depois se vocês quiserem eu trago um vídeo pra vocês de como que eu me arrumei pra sair, pra ir pros passeios, pra ir pros restaurantes e tudo mais, tá bom? E também vou trazer uma dica que é muito, muito funcional, bem interessante, importantíssimo, se você tem crianças, se você tem filhos e você vai levar as crianças para os parques na neve. Então o que a gente pode fazer pra proteger um pouco mais as crianças? Vou dar uma dica bem legal no final do vídeo. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês, vou me afastar um pouquinho pra mostrar o que eu já fiz aqui e vou colocando as camadas e vou mostrando pra vocês na prática. Aqui eu coloquei uma meinha, uma blusinha de meia, aquela que você compra na Lupo, Trifil, essas blusinhas de meia, porque elas protegem bastante e eu senti que ajudou muito, tá? Eu estou usando e comprei pras crianças também, a minha mãe também tá usando, só não comprei pro meu marido porque ele não é muito friorento, mas eu sou muito e quis proteger bem as crianças. Então, primeira camada é essa blusinha de meia. Aí nós vamos, aí eu estou também com uma calça térmica, tá bom? Que ela tem aquele pelinho por dentro e te protege bastante do frio. E aí, vamos pra próxima camada, que eu vou colocar a blusa que é conjunto com a calça, que é a blusa térmica. Eu estou aqui no meu quarto da nossa cabana, aqui em Barioche. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês do tour na cabana e vou falar também se vale a pena ficar em cabana ou não, porque eu tinha visto uns vídeos antes de vir pra cá falando que era perigoso e aí eu vou contar a nossa experiência. Claro que eu vou fazer o vídeo e vou soltar pra vocês no final, né? Só pra ter certeza da minha opinião e eu sei que não vai acontecer nada aí, mas eu conto pra vocês depois. Aí nós vamos pra terceira camada, que é essencial, que é o casaco de flisse ou casaco flisse. Que ele também ajuda a manter o seu corpo bem, bem aquecido. E aí, ó, eu preferi comprar uma cor mais neutra, esse cinza, porque ele me ajuda até a montar outros looks, tá vendo? Mas se você achar interessante o preto, porque as suas bases térmicas são pretas, também funciona muito e você vai brincando só com o casaco que você põe por cima. Próximo item, meias térmicas. Então, vou colocar as minhas meias aqui. Quando colocar a meia, já prende a calça térmica por dentro da meia, que essa calça que eu tô usando, ela não tem pezinho. Mas se você colocar uma calça com o pezinho, talvez seja até interessante. Por quê? Ontem, quando nós estávamos na fila pra comprar o ingresso pro Piedras Blancas, nós ficamos uma hora na fila. E lá nevou e tudo tava muito frio e uma sensação térmica, assim, muito, muito baixa. Então, eu senti a pontinha dos meus dedos um pouquinho dolorida, sabe? Sentiu o incômodo ali de frio nos dedos. Então, vou mostrar pra vocês esse truque pra você não sentir isso. E agora, vem... Então, por isso, eu senti esse incômodo na pontinha dos dedos. Então, se a sua calça for térmica, talvez seja interessante porque já protege um pouquinho mais os pés. Hoje, eu poderia colocar até uma meia por cima dessa daqui. Mas eu acho que nós não vamos ficar muito tempo no parque, então, eu não vou colocar outra, não. Vou ficar só com essa mesmo. E a minha bota térmica também, ela é bem peludinha por dentro, então, ajuda a aquecer. Próxima etapa, a calça. Aí, eu vou puxar esse flit aqui e pegar tanto a blusinha de meia quanto a segunda pele e vou colocar por dentro da calça. Eu queria muito um macacão, que eu acho mais bonito, fica mais slim, né? Faz uma cinturinha, assim. Mas nós estávamos... Quando nós fomos alugar as roupas, lá na rua Mitri, nós alugamos na Galeria do Sol. Nós estávamos com as crianças, o Dan já bem cansado. Gente, e viagem com criança pequena é muito mais difícil, sabe? Então, a gente não teve tempo de ficar andando muito, procurando o melhor lugar pra aluguel. Mas eu gostei bastante. Também vou colocar na descrição desse vídeo onde que nós alugamos as roupas, como que foi o atendimento. O atendimento foi muito bom e vou colocar aqui pra vocês o link na descrição da loja que nós alugamos. E aí, vem as botas de neve mesmo. Essa daqui, eu trouxe uma bota bem impermeável, muito boa, mas não é suficiente. Porque a gente afunda mesmo o pé na neve e tem que ter muita proteção. Tem que ser muito boa a bota. Então, essa daqui, olha, totalmente impermeável. E o solado antiderrapante, botas específicas. Vou colocar as botas agora. Pronto. Pezinhos aquecidos. E agora, a última, a penúltima parte. Penúltima, não. Ainda faltam mais três. O casaco impermeável. Fecha bem o casaco. Na cabana, gente, a temperatura é maravilhosa. Se você quiser, você não pode nem colocar roupa aqui. Por causa da califação. Então, aqui fica muito quentinho. Quando você abre a porta e vai lá fora, eu já dei uma olhada aqui pela janela. O vidro do carro tá totalmente branco, todo coberto de neve. É muito frio. Muito frio. Então, é isso. Minha mãe queria colocar cachecol, eu falei, eu achei melhor não colocar, porque o casaco ele vem até em cima. E depois tem o gorro também. E ia ser muita coisa pra ficar administrando, pra ficar carregando lá. Então, não tem necessidade, não sente necessidade também. E aí, tem esses adesivos aqui. Esses adesivos, como que funcionam? Você aquece eles e depois você cola. Você coloca ou nas mãos, por dentro da luva, ou na bota, nos pés, pra manter aquecido. Ontem eu não usei e eu senti, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, um pouquinho de frio nos pés, mas senti quando eu tava parada lá na fila. Depois que eu entrei no parque e a gente não para, se movimenta muito. Até saiu um sol ontem, deu uma esquentadinha, tirei gorro e tudo. Então, assim, não senti necessidade dentro do parque. Mas por um momento, assim, que sai um solzinho, sabe? Por precaução e com crianças, leve. Compre esses adesivos, porque vale muito a pena. Hoje eu vou usar e vou colocar nos meus filhos também, também vou colocar na minha mãe. E agora o que vai faltar aqui? O gorro, né? Coloca o gorrinho que vai proteger bem as suas orelhas. E aí, se levar lá, você só puxa isso daqui, esse tapuz, e você está protegido. E falta a minha luva também, que aí eu vou colocar já na hora de sair. É isso. Você consegue se vestir bem e com as camadas e não ficar muito volumosa, sabe? Esse casaco, ele é mais volumoso. Se quiser, você pode até levar ele na mão e colocar quando chegar no parque. Mas ele é tranquilo, super confortável, não tira a sua mobilidade. Então, funciona muito, né? Então, precisa fazer as camadas pra você não precisar se entupir de roupa e ficar enorme, né? E sem mobilidade. E assim, funciona muito. Eu vou tirar que agora que eu estou morrendo de calor. E até a gente conseguir sair, agora eu vou arrumar as crianças. Eu estou super confortável, só com essa roupa, pronta pra neve. Eu estou postando bastante dicas também sobre a viagem, restaurantes, lá no meu Instagram. Então, se você quiser saber mais, se você está vindo pra Bariloche, ou está planejando as férias pros próximos meses, anos, vale muito a pena conferir o meu Instagram, eu, Andresa Amorim. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau Tchau Tchau